Mundoeira Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Um sino salomão, uma borboleta preta, um bode fazendo careta com um zóio abruticado Um sapo seco com a boca toda cozida, numa farinha comprida, um russário empendurado Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Uma vela acesa, numa banda desenfeitada, uma galinha preparada com azeite e dentei Um gato preto com o zóio, cor de fogo e um frango cego de bobo criado pra não correr Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Tinha um saquinho de terra, de terra de cemitério, também tinha do império Um dobrão velho furado, um pé de meia, um candeeiro e um bote Também tinha um pacote de pano velho rascado Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Não, não faz medo não, o que eu vi na encruzilhada, não faz medo não Eu não sei porque é que macumba não pega em gente rica Mas de jeito nenhum, macumba só pega no pobre Mas menino, você vê, o filho do rico, quando adoece A turma fala logo, isso não é nada não, isso é olhado É porque o menino é muito bonito, já botaram olhado Isso é, o filho do rico é assim Agora o filho do pobre, quando adoece A turma diz logo, esse menino tá com a macumba da terra Eu nunca vi, é uma moleza demais Deus me livre E a moleza pro lado dos homens O pobre é mole até demais Você vê o rico O rico, quando arruma uma noiva Vai até pro jornal Vai casar Que felicidade Casamento pro rico É, agora o pobre O pobre, quando arruma uma noiva A turma já fica logo falando pros outros Será que ela presta? Eu nunca vi, é uma moleza demais O pobre é mole demais O pobre só vai pra frente Quando leva uma topada mesmo Porque de outro jeito, não vai não Você vê O filho do rico, quando começa a chorar A mãe fala, cala a boca meu filho, não chore não, viu? Quando papai vier da cidade Traz um aviãozinho, viu meu filho? Não chore não O menino vai e para de chorar O filho do pobre, quando chora Eu, quando chorava Você era pequenininho Minha mãe dizia, cala a boca, Zé Linho Dá o papai filho, dá o boi, menino Cê é vergonha O filho do rico, quando é gordinho Tem a barriguinha grande Todo mundo diz logo Isso é saúde Isso é saúde O filho do pobre, quando tem um buchinho grande A turma diz logo Esse menino tá com o buchinho quebrado Delo de comer demais pro menino Quebraram o buchinho Eu nunca vi É a moleza demais a do pobre Carro 2 O filho do rico Quando começa a querer andar Que tá engateando A mãe fala logo pro pai Vai na loja E compra um carrinho pra esse menino O menino já tá pensando num carrinho O menino já tá querendo andar Compre um carrinho pra ele O filho do pobre Quando começa a andar É muito diferente A mãe fala logo pro pai Vai ali no empolho do português E compra um caixão de sabão Pra botar esse menino Que cê é vergonha Se não eu mato essa pé A mãe fala logo pro pai A mãe fala logo pro pai A mãe fala logo pro pai Obrigado.